Música Não teve amor, nunca foi Poxa, não faz isso comigo, não começa com a Joela, que eu fico toda derretida Bom dia, você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade Alô região metropolitana, Iranduba, Rio Preto da Eva, Tacalpireira, Presidente Figueiredo Alô zona oeste, zona norte, zona sul, zona centro-sul Um ótimo dia para todos vocês, que a partir de agora vão ficar com a gente aqui Durante uma hora e meia acompanhando as notícias, o que está acontecendo na cidade E sabe o que tem hoje também, além das notícias? Tem o nosso Segredo do Cofre no nosso agora premiado Fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado Porque para ganhar o nosso Segredo do Cofre, você vai ganhar um vale-compras Um valor de 500 reais da loja Variedade Salmo 91 Olha aqui, está aqui Agora tem que atender o telefone daquele jeito, animado para poder ganhar Porque senão não vai ter dica, tá bom? Não vai ter dica do diretor E você que está aí do outro lado sabe que a gente tem sorteado sempre Os nossos ingressos dos nossos cinemas Vou começar hoje com os ingressos Diretor, diga para mim com o que você quer começar o sorteio de hoje Atenção você Está aqui, isso, perguntei Nós temos Play Art, Cinépolis, Cinemark e UCI que fica no Suma Uma O sorteio agora é Cinépolis, está aqui, segura aí Bate a foto agora para poder levar um par de ingressos do Cinépolis Lembrando que tem Cinépolis ali na Ponta Negra, no Plaza e no Milênio Tem que bater a foto agora e mandar a foto dos ingressos Deu segurando o ingresso de hoje, tem que ser de hoje Não vem querer dar uma de João Sem Braço Quem é dar uma de João Sem Braço não leva ingresso não Mandar pelo WhatsApp agora 99421-7147 Para eu poder ir lá para o outro lado e começar os destaques do nosso programa da comunidade Bate a foto e manda agora Enche a tela com o ganhador do nosso par de ingressos Que levou um par de ingressos do Cinépolis Lembrando que é um par para cada bloco Como é o nome? Não falou o nome Já ganhou, fala com a produção, já pode vir buscar Faz igual o Jefferson que veio lá do Jorge Teixeira Correndo E pegou o ingresso aqui no nosso programa da comunidade Pode vir buscar Agora lembrem-se Quando nós falarmos dos ingressos, manda a foto com o nome Para eu poder identificar você Ok? Destaques do nosso programa da comunidade de hoje Atenção 10 horas e 59 minutos A gente começa com ronda policial O homem é assassinado a tiros no Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus Na ação dos bandidos Uma criança de 7 anos foi atingida com um disparo na cabeça E está em estado grave É destaque de polícia que a gente vai trazer Vamos a Quari Onde 5 homens e 2 adolescentes Fugiram da delegacia de Quari Que serve também como presídio Já que o presídio de Quari está lotado Eles cerraram graves E fugiram por uma Tereza Você que está acompanhando as imagens aí Tereza, essa corda de lençóis amarrados aí Para poderes escaparem pelo muro da delegacia E olha, está com impasse aí, viu? A gente vai trazer o que a Secretaria de Administração Penitenciária disse O que a Polícia Civil disse sobre essa fuga Tem também que a Polícia Militar prende infrator por porte legal de arma de fogo Tráfico de drogas e ainda Ele estava com duas granadas na casa dele Foi na zona leste de Manaus O indivíduo foi preso e a Polícia está investigando tudo isso Gente, olha só essa história de Parintins Uma história assustadora O Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher estão investigando mais um caso de estupro de vulnerável Na zona rural de Parintins Um motorista de transporte escolar é acusado de engravidar uma criança de 12 anos Um motorista do transporte escolar é acusado de engravidar uma criança de 12 anos Tadeu de Souza traz os destaques da ilha A gente também traz para você Já são 11 dias de buscas pela turista carioca desaparecida na cachoeira da Reserva do Santuário em Presidente Figueiredo O Corpo de Bombeiros já descartou a possibilidade do corpo dela estar preso numa pedra embaixo das águas Sob a água, né? O Corpo de Bombeiros chegou a dizer que tinham identificado ali uma região macia E que provavelmente podia ser o corpo da turista Mas eles já descartaram essa possibilidade As buscas seguem, mas de forma muito complicada Porque choveu muito e infelizmente a gente está vendo aí que o volume de água aumentou bastante O programa da comunidade desta quinta-feira já começou Fique ligado E a gente sai da capital e vai para o município de Tefé Onde ex-funcionários de uma empresa que explorava petróleo Levou ao IPAAM denúncias de irregularidades ambientais e problemas trabalhistas Vamos ver Nesse vídeo, trabalhadores aparecem comendo farinha com água No local onde possivelmente estariam os explosivos Essa é uma área de pelo menos 30 quilômetros tomada por explosivos Prontos para serem detonados em Tefé, município do interior do estado Quem deu a informação foram os próprios funcionários de uma empresa de pesquisas de solo Que atuava na cidade Só que decretou falência e segundo eles, além de não pagar os salários e rescisões Teriam deixado o material no município O IPAAM estará com a sua equipe em campo fazendo o levantamento dos prováveis impactos ambientais Que estão lá e que por acaso sejam adversos daquele que está na licença Mil e sete trabalhadores estão sem respostas Duzentos já haviam sido demitidos e ficaram sem receber os direitos trabalhistas Os outros oitocentos não receberam os salários de junho e não sabem como vão ficar as rescisões A companhia prestava serviço para uma empresa russa que detém o direito de exploração de petróleo em Tefé O IPAAM recebeu nessa quarta-feira o médico do trabalho e representante desses funcionários E a liberação, segundo o presidente, foi feita Foi o IPAAM, foi o estado do Amazonas A empresa não está fazendo nenhuma ilegalidade A existência de explosivo é um processo produtivo que a empresa está licenciada para desenvolver Nós não temos nenhuma preocupação quanto a isso O Exército Brasileiro, fui informado, já está na área fazendo a fiscalização e a vistoria Os funcionários exigem resposta Nós estamos num processo, nós entramos com uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho E estamos aguardando o resultado de uma reunião que provavelmente será dia 25 do 7 Agora uma audiência de conciliação Mas independente dessa audiência de conciliação Muitas pessoas já estão ajuizando ações na justiça para poder fazer uma rescisão indireta Olha, eu vou dizer uma coisa para você Essas imagens me remetem ao trabalho análogo ao de escravo Isso é gravíssimo E não vou longe, não é dentro de um garimpo Não é longe da civilização, não é longe da cidade Longe dos órgãos públicos estaduais É interfé, é isso que me causa mais susto A gente está vendo profissionais, pessoas, trabalhando, prestando serviço para uma empresa Como se fossem se alimentando com chibé de farinha Não é assim que diz no interior? Chibé de farinha Farinha misturada com água Isso para mim é reduzir o trabalhador à condição análoga de escravo É crime, está previsto no Código Penal É crime contra o trabalho É crime contra o trabalhador E é previsão penal Essa empresa cometeu um crime E isso precisa ser apurado com muito cuidado Porque vejam só vocês que estão aí do outro lado A gente vê, obviamente, o presidente do IPAAM Dizendo que o IPAAM autorizou Porque é óbvio, a empresa chega com toda a documentação organizada Toda a documentação ok Porque quer autorização dos órgãos públicos para trabalhar Só que o Ministério do Trabalho precisa estar lá dentro Fiscalizando as condições que esses empregados estão realizando esse serviço Porque vejam vocês A gente está vendo trabalhadores Pessoas que estão trabalhando com um serviço perigoso Tem que ver se o adicional de periculosidade foi colocado nos salários deles O adicional de periculosidade é aquele serviço que causa perigo ou risco de morte Risco ao trabalhador E principalmente as condições com que esses trabalhos foram prestados Olha como é que os funcionários estão Sem almoço, sem café, sem comida Trabalhando e comendo farinha misturada com água Que condições de trabalho esses funcionários tinham ali em Tefé E é uma petroleira É uma empresa petroleira Aí a gente vai de encontro com toda aquela filosofia social da Petrobras Com toda aquela filosofia social de trabalho Das grandes empresas petrolíferas que prestam serviço Que realizam serviço aqui para o nosso Brasil E para o nosso estado do Amazonas Então a gente não pode ver situações como estas Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você O Ministério do Trabalho precisa intervir E urgentemente A gente não pode ver pessoas no século XXI Trabalhadores no século XXI Com todo um trabalho que se tem de sociabilização Com todo um trabalho que se tem de obrigação social De caridade, de colaboração com a sociedade E ver funcionários sendo tratados desse jeito Ver trabalhadores sendo tratados desse jeito Isso é um crime 11 horas e 6 minutos Olha, a gente está falando de trabalhador Tratado com falta de dignidade Com indignidade Previsão constitucional Mas ontem nós trouxemos aqui Uma série de pessoas doentes Pacientes do hospital Delfina Bidel Aziz Que você está acompanhando as imagens agora Que também estavam sendo tratados com indignidade Nós levamos a nossa equipe de reportagem Foi até lá Ouvir a denúncia de todos eles E pasmem Pasmem Os pacientes que fizeram a denúncia Foram hostilizados Porque o segurança que estava identificando ali Que estava proibindo inclusive a equipe de reportagem De fazer a matéria na frente do hospital Combinou um sinal Para avisar a médica Ou o médico que estava atendendo Era uma médica Para poder avisar que aquele paciente Que estava sendo atendido Tinha sido um dos autores da denúncia Que tinha conversado com a equipe Acreditem Como se não bastasse todo o sofrimento Que essas pessoas passaram na frente do hospital Foram hostilizados lá dentro do hospital A gente está na linha com uma dessas pacientes São 11 horas e 7 minutos Vou falar aqui com o Chicão Para poder fechar aqui Para eu conversar com ela Que vai contar para a gente Como é que aconteceu isso Porque é como se não bastasse a gente viver Em uma sociedade democrática de direito Com direitos e obrigações como cidadão A gente não pode ver situações como estas E outra Nós é que pagamos o salário Nós é que pagamos o salário do terceirizado Que está fazendo segurança Nós é que pagamos o salário dos médicos Não está certo Médico tem que tratar indistintamente Não é culpa do médico Se está faltando médico lá dentro do hospital Não, é culpa do governo Que não está contratando mais 11 e 8 Vamos falar com a paciente Alô Alô, boa tarde, Mata Olá Quem está falando? Você quer se identificar? É a Alessandra Alessandra Cavalcante Alessandra, eu vou te dar um bom dia Ainda são 11 horas Apesar do programa começar com um bom dia E terminar com um bom dia Um bom dia para você Me conta como é que foi essa história, Alessandra Olha, foi assim Eu cheguei lá no Delfina Aziz Por volta de 11 e 16 Com muita dor nos rins Porque eu estou apresentando O quadro clínico de infecção urinária Desde o dia 26, certo? Só que eu fui na UPA no dia 26 Nem exame tinha lá Então o médico passou a receita Pelo meu quadro clínico Porque eu estava urinando sangue Fiz o tratamento de 7 dias Não melhorei Fui ao UBS Passaram outro tratamento por mais de 10 dias Como que ontem eu acordei com muita dor Ontem, quer dizer, com muita dor nos rins E fazendo já um xixi já mais escuro Eu procurei o Delfina Aziz Por ser próximo do Novo Israel, certo? Quando eu cheguei lá Eu me deparei com essa situação Se puxar a filmagem Tudo é o finalzinho Se o Ministério Público for acionado Para fazer isso Para investigar Vai ver que as pessoas Estavam chorando lá dentro de dor Gente que chegou 8 horas da manhã 9 horas da manhã Entendeu? E eles não faziam nada agora 4 consultórios Certo? Cadê os médicos? Só chamavam o consultório 4 Quem chegava de emergência Na maca Entendeu? E eu perguntei do enfermeiro Por que você está colocando a pulseira verde Nas pessoas que estão com dor Senhora com 65 anos de idade Com febre, vômito, pulseira verde Gente com sintomas de sarampo Pulseira verde Eu perguntei dele Então me diga Onde é que está a colocação Da pulseira amarela Laranja e vermelha Porque se dor não for Urgência Urgência significa Pouca urgência Olha o descaso Lá idoso não tem prioridade Onde que está o estatuto do idoso? E a maioria das pessoas Que estavam ali Estão desempregadas Como que é? Não tem dinheiro Esperar 4, 5 horas Sem almoço Sem nada Sem almoço Doente Isso quando não diz Como que é esse caso aí Que teve gente que esperou Um dia antes Não aguentou Porque passou mais 5 horas Esperando para passar No consultório Foi embora para casa E retornou o outro dia A gente recebe A gente viu A gente viu Toda essa informação Que você está dizendo E relembrando Muito bem relembrado Que a gente precisa realmente Relembrar quem está em casa Agora me diz uma coisa Você chegou a ser atendida Me conta como é que foi A história na hora do consultório Cheguei a ser atendida Depois que eles viram Que eu estava pegando O nome completo O diagnóstico de cada paciente O tempo de espera E fui reivindicar Porque como que nós moramos Numa parte que Tem pessoas humildes E leigas Então eles fazem Acontece E eles viram Que eu fui a única Que fui me pronunciar Então é como se eu Tivesse ficado marcada E depois que eles viram Que eu tinha acionado A reportagem Começou a fluir Depois das 13 horas Nós fomos atendidos Quase 14 horas Então o que acontece Quando eu entrei Na sala da médica Ela estava falando Com alguma outra pessoa Que estava tudo bem Que estava funcionando Tudo ótimo Nisso um dos guardas Entrou e disse Que estava ligando O ar-condicionado Aí ela falou Para mim Olha O que dá para ver Será que a senhora Está com um quadro De infecção urinária Reincidente Não vou poder passar Nenhuma medicação Vou passar Uma urocultura Uma ultrassom E exame de sangue E urina Aí quando eu fui fazer Meu Fui coletar o exame A gerente da recepção Foi lá Tinha uma satisfação Comigo Dizendo que não tinha autorizado Eu pegar o nome dela Porque eu disse Eu vou denunciar No Ministério Público Para eles virem investigar Porque isso daqui É rotina Com a demora De passar no consultório A preagem até Que é rápida Mas para ir até o consultório Você espera de 3 a 4 horas E o exame Demora muito mais Do que isso Então você tira um dia todo E às vezes você vai Com uma doença E pega mais outras Como está tendo Sucesso de sarampo Então a maioria Estava suspeita de sarampo Você imagina Eu vou com uma inspeção urinária Minha imunidade está baixa A probabilidade de eu pegar sarampo É grande Enorme É verdade É enorme E aí ela ainda Foi tomar satisfação com você Como é o nome dessa gerente Que foi tomar satisfação com você Eu não estou lembrada No momento Que eu estava tão estressada Mas só existe ela Eu fiquei até de Porto Velho Aí ela falou Que por eu estar Exigindo o meu direito Eu não estava com dor Eu disse Quer dizer que eu tenho Que te esmaiar Eu tenho que estar Igual os outros Que estão aqui Porque ali na frente Na recepção Tem uma placa Dizendo que o ativo 21 e 22 Da Constituição Proíbe imagens e filmagens Né Uma outra forma De reprimir Quem está passando por aquilo Porque a reportagem Não poderia entrar E nem eu poderia filmar Porque aí eu estaria Me auto-condenando Ou seja O direito deles De esconder a verdade Eles têm O nosso direito De ter atendimento Porque a gente participa Dos impostos Nós não temos E lá em Ferrocina O Ministério Público Tem que fiscalizar Isso aí Porque todo mundo Que vai para lá Perguntar Não passa menos de 3 4 horas Para esperar Aí dá o consultório Fora os exames E que nem eu Não fui medicada Nem com uma dipirona Com dor Agora o que ele está fazendo O que? Desmaiando no chão Para executar Para com dor E no exame de urina Comprova Que mesmo após Do dia 26 A primeira crise Que eu fui atendida Mesmo tomando antibióticos Esporte O quadro de infecção De nariz Ainda está lá Ah tem que fazer Uma urocultura Para saber Que o antibiótico Vai ser certo Tá bom Mas aí eu vou ter que Ajudar com esses reg Sabe lá Quando que vai sair Aí quer dizer Que até lá Vai proliferar Muito mais as bactérias Não é mais antes De ela jogar Um antibiótico Sem ter os anos Que eu tinha tomado Para ver se vai dar certo Até eu conseguir Esse exame de urocultura Não Passar um remédio Para dor Nada de mal Não, não Não E tem que passar Independente do resultado Ou ele já tem que ir Antecipando Uma antibiótico Ou terapia Que é como chamam Que faz passar Prescrever o antibiótico Para já ir combatendo Essas bactérias Até porque Quanto tempo que vai demorar O resultado do teu exame Que eles falaram Alessandra O exame pelo CISREG Sabe lá Deus quando eu vou fazer Esse exame Só Deus sabe Quando é que vai trazer O resultado né É toda uma fila É por isso que tem gente Que está fazendo demonstriagem E aí o risco começa a parar Porque eu estou sentindo muita dor E eu estou em casa E o que eu estou fazendo Estou tomando chá Porque eu procurei ajuda médica Não me passaram nada O CISREG Para agendar a monocultura Se tiver vaca Tem Se não tiver Altexar Aplica Então depois Só para a gente Só para eu entender Depois que você fez os exames A gerente do posto de enfermagem Foi lá tomar satisfação com você Você não Não A gerente da recepção A gerente da recepção E você não voltou Com o médico depois Eu voltei Eu voltei E ela disse Que não ia passar medicamento Não Ainda colocou lá No documento Dizendo que eu fui medicada E exames Eu disse a Sarah Colocou aqui medicada e exames Eu não estou sendo medicada Eu só fiz o exames Ela disse A única coisa que eu posso fazer É passar essa urocultura E uma outra somografia Para você E agendar pelo CISREG Imagina isso Eu vi que isso foi uma forma De detalhação Eu disse Mesmo eu com dor Eu não tenho direito A nenhum remédio pra dor Agora Só isso Então foi uma forma De detalhação sim Agora você tem esse prontuário Você chegou a pegar esse prontuário Fez uma foto Fez alguma coisa Com esse prontuário Eu tenho Eu tenho fotos Ah você tem um prontuário Com a médica Prescrevendo a medicação Mas quando você vira Não tem lá A prescrição da enfermagem Ela não prescreveu medicação Ela só Observou assim Medicação Não tem nada prescrito Entendi Eu não tomei nada Entendi Entendi Ela se negou A te medicar Ela não se negou Ela só disse Que não seria o caso Ela se negou Ela se negou Ela se negou A te medicar Ela escreveu medicação No prontuário Pra poder se resguardar Junto ao Conselho Regional De Medicina Mas não disse qual era O medicamento Não disse a quantidade Do medicamento E muito menos Tem lá a enfermagem Dizendo que aplicou O medicamento em você Não é isso que aconteceu? É Mas só que O que que acontece Que até meus exames Eu saí de lá Eu tive que voltar Pra retornar Pra pegar meus exames Entendeu? Aí eu falei pra ela Meu voto Tá alterada Ela disse Só um pouquinho Eu disse Essa bactéria Na urina É o que? Hã? Ah é só isso Que eu posso fazer Eu disse Tá bom Obrigada Que eu não vou discutir Pra perder meus direitos Eu atudo pra eles Desacato Fala alta e desacato Entendi Alessandra Muito obrigada Fala com a nossa produção O que a gente percebe Com a Alessandra Muito obrigada Pela colaboração Muito obrigada Por ter vindo Por ter conversado Com a gente hoje Muito obrigada Por ter chamado A equipe ontem Fala com a nossa produção Pega aí a Alessandra Agradece Deixa eu dizer uma coisa Pra você aqui Muito clara Infelizmente Isso pode acontecer sim A Alessandra Se demonstrou com dor Com infecção urinária Recidiva Ou Que é uma infecção Que tá acontecendo Porque não tá tendo cura Não tomou o antibiótico Correto pra bactéria Mas sabe o que é O grande X Dessa questão toda A retaliação A Alessandra tá reclamando Que a médica Disse que não ia Que não podia fazer nada Como assim? Que não podiam fazer nada Por ela lá dentro Do pronto-socorro? Como assim? Quem é que vai fazer Alguma coisa Pelo paciente Se não é o médico Se não é o enfermeiro Se não são as pessoas Que estão dentro do hospital Que são os profissionais E sabe o que me causa Mais susto nisso tudo As coisas estão acontecendo Todos os dias A gente não tá inventando histórias As histórias estão aparecendo E se mostrando Pra todos que estão aí Acompanhando o programa Da comunidade A gente viu o sofrimento De pessoas Ontem no hospital É pronto-socorro Delfina Aziz E hoje nós conversamos Com a Alessandra Que era uma das pessoas Que estava ontem lá E que sofreu retaliação Porque veja bem Se um médico Não tem condições De ele mesmo Ligar o ar-condicionado dele Pra que o segurança Vai entrar pra ligar O ar-condicionado Dentro do consultório Se não é pra identificar Que aquela pessoa Tava lá fora Fazendo denúncia Isso é óbvio Isso é óbvio pra mim É óbvio pra todo mundo Qualquer pessoa De inteligência mediana Não precisa ser nenhum QI É... Tras vezes pouco Quinhas e pouco Sei lá quantos Do QI Pra poder identificar isso Isso aí é normal A gente está vendo Que houve uma delação Do segurança Pra poder dizer Que aquela era a pessoa Que estava fazendo confusão Agora Se eu Que sou Cidadã Pago de meus impostos Demando um serviço de saúde Não posso reclamar Tenho que aceitar calada Tenho que ir pro atendimento No pronto-socorro E não posso dizer nada Se estiver errado Tenho que ficar lá com dor Esperando horas a fio Até a boa vontade de alguém Pra poder atender Eu quero reiterar aqui Que a culpa não é Do profissional médico Nem do enfermeiro Eu estou dizendo isso Desde o início Quando a gente mostrava aqui As filas que se formavam Nas frentes Das policlínicas Do Estado É profissional médico Não é programa No computador Que é o caso do SISREG Que vai fazer com que Acabe-se fila Do sistema único de saúde Não Não é SISREG Que vai resolver o problema Porque o algoritmo Que é como chamam Não é isso? O algoritmo do computador O programa do computador Pode ser o mais inteligente Do mundo Pode ser o mais eficaz Do mundo Se não tiver médico No consultório Pra atender Não vai resolver Porque ele vai dar Uma resposta Dizendo que tem 100 profissionais 100 pacientes Pra que eles sejam Atendidos com um urologista Só tem um urologista Como é que fica a fila? Como é que vai atender Essas 100 pessoas Se só tem um urologista No sistema único de saúde? Estou dando um exemplo Então Não adianta Se o poder executivo Se a administração pública Do estado Não contratar mais médicos Não contratar mais enfermeiros Não pagar salários dos médicos E aí Entenda-se As cooperativas Não vai ter profissional Pra atender essas pessoas Não vai ter SISREG Que vai resolver Aí um consultório Quatro consultórios Com uma médica Só pra atender todo mundo Não vai dar conta Isso é problema de administração Isso é óbvio, minha gente Isso é claro É de uma clareza solar Só pra deixar aqui Bem especificado pra você Se a administração pública Não contratar mais médicos Se a administração pública Não fizer um mutirão De atendimento Vários mutirões De atendimento Mutirões de laboratório Pra poder fazer Exames laboratoriais Exames de tomografia Raio-x Essas pessoas Não serão atendidas SISREG não resolve SISREG não resolve Se não tiver profissional E isso é administração pública Agora Se pra mim isso tá claro Se pra você não tá claro Eu não sei mais O que a gente pode fazer Pra esclarecer essa situação Eu já disse isso aqui No início das nossas conversas Sempre Não existe outra ordem Primeiro é saúde Primeiro é saúde Depois é segurança Se essas duas secretarias Se essas duas secretarias Não estiverem Tinindo Afiadas Funcionando Zerando fila Zerando laboratório O resto não vai funcionar direito Não vai ter aluno Em sala de aula Pra estudar Se ele tiver com sarampo em casa Não vai ter professor Dando aula Se ela tiver com infecção urinária Em casa Não vai ter Mãe Levando aluno Pra dentro da escola Se ela tiver Doente em casa Então educação Não funciona Cultura não funciona Esporte então É que não funciona mesmo Se saúde E segurança Não tiver funcionando Todas as outras secretarias Vão sucumbir E isso é questão De administração pública Eu lhe pergunto A gente tá vendo Uma administração Que começou Num ano muito complicado Que foi em outubro Do ano passado E nós estamos vendo A secretaria de saúde Nessa situação Os órgãos de saúde As unidades de saúde Assim Porque se essas pessoas Estivessem sendo atendidas Direitinho Elas não iam chamar Em reportagem nenhuma Ninguém ia precisar Ir pra lá Bruno não ia precisar Ir pra lá Passar vergonha Com segurança Expulsando ele Da frente do hospital O nosso O Bruno Fonseca Se essas pessoas Estivessem sendo atendidas Elas iam reclamar De quê? Elas iam reclamar Pra quem? E por quê? Elas estão reclamando Porque elas não estavam Sendo atendidas Estavam há horas Dentro de um hospital E olha Eu vou dizer uma coisa Pra você Eu já tive infecção urinária É uma dor terrível A pessoa não tem Condições de conversar A pessoa fica pedindo Por socorro Fica pedindo Clamando por ajuda E aí eu te digo Aí eu digo pra você Que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Resolve como Márcia, é isso Votando Só tá falando de voto Não, eu tô falando de voto Porque todas as administrações públicas Estadual, municipal e federal São empregados do povo Nós é que escolhemos Nós é que colocamos Essas pessoas lá em cima Nós é que escolhemos No dia do voto No primeiro domingo Do mês de outubro E no último domingo Se tiver segundo turno Quem é a pessoa Que vai representar O governo estadual O governo federal No caso dessas eleições Desse ano E a gente não pode ver A saúde desse jeito A saúde não pode ficar assim Se não tiver médico Se não contratar médico Não vai ter Fila que diminua Não vai ter exame Que seja realizado Se não contratar laboratório E a gente vai ver as pessoas Desesperadas Com falta de saúde Uma sociedade sem saúde É uma sociedade falida É uma sociedade Com políticas públicas De segurança De educação De cultura Todos eles Falidos 11 horas e 23 minutos Tem uma pessoa na linha Querendo falar sobre o hospital E pronto-socorro Platão Araújo Não é isso? Lá do Nova Floresta Alô Alô, Márcia Olá Quem tá falando? Como é seu nome? Eu sou o Daniel O Daniel Tudo bom, Daniel? Não tá bom não Vai melhorar agora Que você Que eu tô vendo A tua atitude aí Muito bonita Tá aquele fogo Desse pessoal mesmo Porque esse pessoal Não quer fazer nada Eu saí uma hora Daquela minha esposa Daqui de casa O Platão O Platão Araújo Cheguei lá Com uma dor no tórax E dor muito forte No coração Uma arritmia cardíaca Uma dor na costa Vomitando Cheguei lá E passou Então a de pirona Voltei pra casa Quando chegou Cinco horas Que ela foi pro trabalho Quando ela chegou No trabalho A gente pra pegar o ônibus Ela começou a passar mal E levei pro hospital Tá Fizemos procedimentos lá Que tinha Que o médico falou Avaliou ela Fez um Quando chegou Na hora de fazer O eletrocardiograma Você precisa ver O tamanho da fila De gente lá Esperando Que não almoçou Que não tomou café Lá dentro Que não pode entrar Com comida O pessoal lá passando mal E a gente Não pode fazer nada Eu conheço você A sua atitude Vê se você faz Alguma coisa por nós Que tem muita gente lá A gente vai pedir satisfação As pessoas vão A gente tem que esperar Você tá no SUS Aí eu fui lá E vou começar É que tá difícil 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 demais A gente paga Nossos impostos Direitinho Daniel Vou procurar a saúde Daniel Daniel Muito obrigada Pelo seu contato Sua esposa está bem Como é que tá Sua esposa Eu tô indo pra lá Agora Ela não foi atendida Até agora Com eletrocardiograma De que horas Ela tá lá Desde que horas A gente tá Desde 6h30 da manhã Já é meio dia Ela não pode comer 6h30 da manhã Vou mandar uma equipe Pra lá agora Daniel Ele disse O rapaz Eu conversei Ele disse Que não ia chegar E eu sou um cara Muito corajoso Eu sou muito homem De chegar na frente De eles tudo E falar Porque é muito fácil Ele chegar lá Colocar uma pessoa Que ele conheça As fechadas que tem Atendida E a gente fica Jogando a léu Como muitos jogos Vou pedir pra uma equipe Pra lá agora Pra ouvir você Se for na esquina Se não deixar falar Na frente do Platão Araújo Vai pra esquina Mas vai pra algum lugar Mas a gente vai ouvir você Produção Pra ouvir você Uma equipe agora Pra mandar pro Platão Araújo Pra poder conversar Com o Daniel E saber o que está acontecendo É aquilo que eu estou Dizendo pra você Aí o Daniel vira pra mim Faça alguma coisa Pela gente Minha gente Nós podemos fazer Alguma coisa O Daniel pode fazer É só no dia das eleições Ir pra lá Pra urna E votar Votar Eu não estou mandando Votar em ninguém Vejam vocês Eu não estou mandando Votar em X Em A Em B Em nada Não estou falando Nada disso Eu só estou pedindo Que todos Cumpram o dever Cívico Que é Que me deixa Mais triste Todo dia Aparece alguém Pra reclamar Ninguém está inventando Historinha pra boi dormir É a população Que está cansada Já disse Repito Um eletrocardiograma De seis da manhã Já são meio dia Já são seis horas De espera Dessa mulher E se ela tiver Se ela tiver tendo Um infarto Ou um ataque cardíaco Ela vai morrer Porque tem ataque cardíaco Que dá A sensação de má digestão A sensação de enjoo A sensação de vômito O sentimento é aqui Olha No estômago Porque o coração Fica aqui Então dá todo esse mal estar E se for um ataque cardíaco Ela morre Aí eu digo pra você Não sou eu Que eu posso fazer Alguma coisa Posso Indo votar lá no primeiro domingo De outubro E cada um pode fazer a mesma coisa Porque ficar sentado em casa Dizendo Isso aqui não vai mudar não É ser omisso Então todo mundo tem que ir pra urna É ano eleitoral A gente não pode esquecer disso É o ano que a gente decide É o ano que a gente escolhe E eu tenho falado isso sempre Todos os dias Todos os meses Desde o início do ano Nós é que empregamos Nós é que escolhemos Ficar omisso e não votar É o pior erro que a gente pode cometer E reitero Não estou mandando votar em ninguém Não estou mandando não Estou só dizendo Cumpra o seu dever cívico Vá votar Vá realizar o seu voto no dia No primeiro domingo do mês de outubro Pra poder mudar toda essa história 11 horas e 28 minutos A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente está voltando Não sai daí Falta o dia Acabou de sair daqui Mais três horas A gente está no nosso direito Lá dentro É uma coisa E por que a gente está chegando A gente não vai dar certo Ela já chega aqui Reclame pra eles Não tem por que o senhor discutir não, senhor O senhor é uma empresa terceirizada O senhor não faz parte da saúde O senhor não pode discutir